Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Só coisa boa, Jesus! Maravilha, que coisa boa! Já estava quase subindo no céu, né? Maravilha, podemos cantar verdades, palavras, que traz ânimo ao coração, traz vigor àquele que se encontra abatido. Irmãos, graça e paz, com alegria que vamos compartilhar a palavra do Senhor nesta manhã. E gostaria que você abrisse já a sua Bíblia aí, em Atos capítulo 13. Vamos ler alguns versículos iniciais desse texto. E eu quero propor para nós, nesta manhã, uma meditação com a temática Igreja Local e os recursos para missões. Toda vez que nós temos que falar Igreja, eu me sinto obrigado de falar sobre a temática de missões, né? Pelo fato de estarmos trabalhando nisso, estarmos cuidando dessa área tão preciosa da vida da Igreja de Pinheiros, que é ser uma grande igreja missionária. Mas como nós, como igreja local, a Jerusalém do Senhor aqui em São Paulo, aqui no bairro de Pinheiros, nós precisamos compreender os recursos que Deus dá para que a sua igreja cumpra o mandato missionário. Então, vamos fazer a leitura, mesmo assentados, mas de forma reverente. Você que está em casa também, mesmo aí no seu sofazão, tudo bem? Pega a Bíblia, meu irmão, você está no culto, tá bom? Te ajeita aí, tá certo? Muito bom ter vocês conosco, as famílias que estão acompanhando à distância, sendo abençoadas nesse dia, nesse culto de louvor e adoração ao Senhor. Diz assim o texto sagrado, que vai ser a base para a nossa meditação nesta manhã. Atos 13, de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetraca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado. Vamos ler juntos o 3. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Querido Deus, amado Pai, a Tua palavra mais uma vez é lida neste ato de culto. Cada leitura aqui já feita, oração, levantado ao Pai, músicas cantadas, nos mostram como esses elementos alimentam a fé do Teu povo, Senhor, e glorificam o Teu nome. Agora que a Tua palavra é lida, ó Pai, com temor e tremor, suplicamos, trata conosco diretamente, ó Pai. Usa esse pecador que fala, para poder ele e quem ouve ser abençoados e despertados pela Tua palavra. Nós oramos, carecemos do Senhor, no nome de Jesus oramos, amém. A igreja da Antioquia foi uma igreja plantada num cenário de perseguição. Muitas vezes nós temos um medo exagerado sobre perseguição. A igreja, ela nasceu, ela cresceu, se expandiu, sempre em cenários desfavoráveis a ela. Quando você vai aqui para o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que logo no versículo 19, essa igreja começa a surgir por causa da perseguição dos crentes, principalmente em Jerusalém. E eles se espalharam, e no versículo 19, já começa a falar um pouco sobre o trabalho em Antioquia. Diz assim, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Finícias, Chipre e Antioquia. Então nós vemos que essa igreja de Antioquia, ela nasce num cenário que para nós, muitas vezes, desfavoráveis. Perseguição, tribulações, angústias. Acabamos de cantar esse hino, esse hino é para despertar até defunto crente que já morreu. Nós precisamos entender que nós somos chamados, mesmo diante de todos os cenários, nós temos a promessa que não há condenação sobre nós, porque nós temos o sangue de Cristo que nos libertou para cumprir o propósito da igreja. E essa igreja nasce nesse cenário, e a palavra do Senhor nos mostra de forma maravilhosa, que agora esta igreja que nasceu num cenário de tribulação, de perseguição, se torna uma igreja extremamente missionária. Ela entende de forma clara a igreja de Antioquia, que Deus lhe deu recursos para que a obra missionária fosse totalmente, intencionalmente, com todas as forças e energias, cumprida. Nós, como crentes que somos de uma comunidade missionária que é a igreja, não podemos pensar de outra forma. Somos chamados para fora, somos chamados para o cumprimento da grande comissão, e essa responsabilidade não foi dada a anjos, arcanjos, querubins, mas a igreja do Senhor, a mim e a você. E olhando o texto, nós vamos ver aqui alguns recursos que Deus dá à sua igreja, a igreja local e os recursos para a missão. Primeiros recursos, irmãos, são os recursos espirituais. Quando nós olhamos para a igreja de Antioquia, nós vemos que uma igreja que nasceu em perseguição de uma forma maravilhosa, o povo ia se convertendo, a boa mão de Deus ia abençoando o crescimento daquela igreja. Isso, no capítulo 11, nós começamos já a ver como Deus estava operando na vida daquelas pessoas. O versículo 23 diz assim, tendo chegado e vendo a graça de Deus, isso está falando de Barnabé que foi chamado para cuidar dessa igreja que estava nascendo. e lá chega Barnabé e diz, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E o verso 21 diz assim, a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A obra missionária, a expansão missionária, ela depende exclusivamente, quase totalmente, da ação espiritual, dos recursos espirituais. É Deus que converte, é o Espírito Santo que convence o pecador da justiça de Deus, e do juízo de Deus, e da sua situação como pecador. Quando nós olhamos essa igreja, nós vimos a sua sensibilidade, a voz do Espírito. Verso 2 de Atos 13, diz assim, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo que fala a igreja, porque era uma igreja que tinha sensibilidade, ela queria ouvir a voz do Espírito, ela jejuava, ela orava, ela queria buscar a centralidade, dar a voz do Espírito, para as suas decisões, para seus investimentos, como essa igreja, poderia agir sem a direção do Espírito Santo. Hoje nós vivemos num tempo, irmãos, onde o culto é centrado no homem, e nas necessidades básicas dele. Esquecemos muito, de que o culto é centralizado, em Deus, no Deus da Palavra, e na Palavra de Deus. Nós, quando saímos de nossas casas, e viemos aqui, você liga a sua TV, seu smartphone, o seu computador, acompanha, através da transmissão, vocês não estão fazendo isso, e não vêm para cá, para ouvir o pastor Hernandes, o pastor Arival, o pastor Mariano, ou qualquer outro pastor, o pastor Nils, Tiago, todos que tem aqui, todo mundo é bênção de Deus aqui, mas, meu querido, a igreja se reúne para ouvir a voz, do Espírito Santo de Deus. Você sai da sua casa, e muitas vezes, com grande dificuldade de trânsito, transporte, distância, para chegar na casa de Deus, cumprimentar os irmãos, abraçar os irmãos, rever os irmãos, ouvir o louvor, fazer o exercício que o Senhor nos dá, de cada um trabalhando em prol, do culto, mas o culto, é espiritual irmãos, é o Espírito Santo, que se manifesta, como diz, um famoso escritor, sobre missões do livro de atos, pastor Arival Dias de Cassimiro, o Espírito Santo, é o executivo, da obra missionária, é Ele que fala a igreja, é Ele que move a igreja, é Ele que convence a igreja, e quando nós olhamos para essa igreja, era uma igreja, que tinha sensibilidade, servindo eles ao Senhor, está falando de uma igreja, não apenas de um indivíduo, uma coletividade, esse texto está retratando uma igreja, de forma coletiva, o seu corpo de membros, eles serviam, eles tinham sensibilidade espiritual, para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, nas cartas do Apocalipse, as sete igrejas, todas elas, independente do assunto, que é tratado, elas têm a mesma conclusão, e muitos vão dizer, até comigo, qual é a conclusão, quem tem ouvidos, para ouvir, ouça, o que o Espírito, diz, as igrejas, como nós precisamos entender, que o primeiro recurso, para cumprir a missão, irmãos, não é financeiro, primeiro recurso, esse não falta, está sempre disponível, são os recursos espirituais, independente de ser uma pequena igreja, lá em Guiné-Bissau, lá na África, reunido, quem sabe, em uma palhoça, ou debaixo de uma grande, frondosa, jaqueira, ou está num templo, tão confortável, gostoso, equipado, como o nosso, aqui em Pinheiros, a igreja, busca, para cumprir a missão, os recursos espirituais, a igreja de Antioquia, nasceu, nesse cenário, de perseguição, mas não perdeu o sentido, de que assim, como o Espírito Santo, ele plantou, essa igreja, convertendo os corações, eles como igreja, precisavam, contribuir, para a obra missionária, e aí você verifica, irmãos, no verso 3, que agora, ouvindo o Espírito Santo, mais uma vez, eles enviam Barnabé e Saulo, para a primeira, viagem, missionária, que coisa linda, verso 3, lê comigo, então, genjuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram, agora, quem foi que mandou, foi a igreja, versículo 4, lê comigo, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleu, se dali navegaram, para Chipre, a igreja, cumpre a sua missão, mas é o Espírito Santo, que envia, os missionários, é ele que fala, a igreja, é ele que suporta, a igreja, é ele que dirige, a igreja, mas irmãos, há um segundo recurso, maravilhoso, que o Senhor dá à igreja, está na igreja local, na Jerusalém, que é a igreja local, são os recursos humanos, o Senhor usa pessoas, para alcançar pessoas, o Senhor usa você, meu querido, o Senhor me usa, o Senhor usa você, que está aqui, você que está em casa, todos nós, somos recursos, na mão de Deus, do Espírito Santo, para o cumprimento, da missão, quando nós, olhamos, como o povo, começou, a cumprir, a formação, dessa igreja, diz assim, o verso 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Sirene, e que foram, até Antioquia, falaram também, aos gentios, anunciando-lhes, o Evangelho, do Senhor, a mão do Senhor, estava com eles, e muitos crendos, se converteram ao Senhor, a notícia, a respeito deles, chegou aos ouvidos, da igreja, que estava, em Jerusalém, e enviaram, Barnabé, até, Antioquia, o povo, estava sendo, disperso, por causa da perseguição, mas um grupo, começou a pregar, a gregos, começou a pregar, a todo tipo, de gentio, e a mão de Deus, começou, a converter pessoas, mas o Evangelho, foi pregado, por eles, por pessoas, não há nome, aqui, desses missionários, não há o nome, dele, um a um, foi João, que pregou para Maria, foi Maria, que pregou para Zé Finha, foi Zé Finha, que pregou para José, não há irmãos, a igreja, os crentes, eles iam pregando, e a boa mão de Deus, os recursos espirituais, iam convertendo, os corações, a notícia, do que estava acontecendo, chegou a igreja, de Jerusalém, e a igreja, de Jerusalém, vai em busca, de um recurso humano, para ir até lá, para treinar, esses irmãos, pastoreá-los, cuidar deles, acham Barnabé, e envia Barnabé, para cuidar, desses irmãos, recursos humanos, e essa igreja, agora plantada, o verso primeiro diz, que igreja, quanto estilos de pessoas, estavam reunidos ali, havia na igreja de Antioquia, profetas, e mestres, nós já vimos, que era uma igreja, que estava muito bem pastoreada, uma igreja, que tinha, pessoas capacitadas, para pregar, para ensinar, para corrigir, uma igreja consolidada, mas também, tinha nessa liderança, Barnabé, Simeão, possuímos nome, Nígem, Lúcio de Sirene, Manaim, Colás, Teródio, Tetarca, e Saulo, Saulo, era aquele, novo talento, que se chegava, ele está no final, da lista, aqui, Barnabé, em cabeça, porque ele foi, o plantador oficial, enviado por Jerusalém, até Antioquia, Mas nós vemos ali, nome de homens, que estava a serviço, da igreja, homens de posições sociais, diferentes, de origens diferentes, uma igreja, com uma característica, um perfil, missionário, o Senhor, quer te usar, meu querido, na obra missionária, você é um recurso de Deus, você pode dizer, comigo bem forte, eu sou um recurso de Deus, vamos lá? meus irmãos assim, nem os demônios vão vir, vamos, eu quero que o inferno trema, vamos lá, todo mundo junto, eu sou um recurso de Deus, você é um recurso de Deus, amado irmão, amada irmã, nós somos a igreja do Senhor, nós não somos a igreja de fulano, de ciclano, ou de beltrano, nós somos a igreja de Cristo, nós somos chamados, para o desafio missionário, nós sabemos, que o que oramos aqui, alcança os céus, e se alcança o trono, da graça e do poder, desce graça do céu, para converter pecadores, para mudar a história, para transformar vidas, para restaurar relacionamentos, para abençoar famílias, para aproximar gente, que só vivia apartada, lembra Jesus entrando em Sicar, uma cidade dividida, uma mulher improvável, ninguém ouviria nela, uma missionária, o Senhor viu, marcou o encontro, a evangelizou, e ela tornou uma missionária, que através dela, o testemunho da palavra do Senhor, e diz, que muitos samaritanos, creram no Senhor, em virtude, do testemunho da mulher, eu e você, somos recursos do Senhor, irmãos, os nossos missionários, que estão no campo, eles são recursos do Senhor, você que está aqui, segurando a corda, é um recurso do Senhor, porque sem Jerusalém, não há confins da terra, se recebemos o poder, do Espírito Santo, cada um de nós, fomos transformados, em um missionário, porque é isso, que Atos 1,8, revela para nós, ao receber, ou a descer sobre vós, o Espírito Santo, recebereis poder, e seriam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, a igreja local, como em São Maria, o trabalho regional, Judéia Nacional, e até os confins da terra, se temos o Evangelho hoje aqui, irmãos, é porque Deus usou muitos recursos humanos, muita gente foi usada, para que o trabalho chegasse até aqui, que você estivesse aqui hoje, quando nós olhamos a alegria daquele povo, lá no sertão do Piauí, Bahia, Pernambuco, Ceará, com aquela água chegando, a gente sabe, que aquilo é um recurso espiritual, é um milagre de Deus, mas nós sabemos, que Deus usou pessoas, para doarem dos seus recursos, para que aquela obra fosse feita, são recursos irmãos, quando uma cesta básica, chega na casa de uma família, no dia mais difícil, de desespero, saber que Deus usou recursos humanos, para levantar esse valor, para que depositem esse valor, e para que a obra seja feita, famílias sejam abraçadas, é a igreja do Senhor, cumprindo a sua obra, e a sua missão, de forma integral, mas também irmãos, quando nós plantamos uma igreja, do zero, e chega o dia da sua organização, da sua consolidação, irmão, Deus usou muitos recursos humanos também, para isso, é a obra do Senhor, o texto sagrado, fala, separai-me agora, Barnabé e Saulo, foi dado os nomes, foi dado o crachá, eu quero, é esse e esse, separa agora, para um trabalho específico, aquela que se tornaria, a primeira e grande viagem, missionária, de Paulo e Barnabé, igrejas foram plantadas, irmãos que estavam cultuando, sem saber bem, o que estavam fazendo, foram orientados, o trabalho foi coordenado, mas foram enviados, por uma igreja, que entendia, que os recursos espirituais, adivinha de Deus, sempre, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e o será eternamente, a igreja é dele, continua sendo dele, e Ele não divide, a glória da igreja, com ninguém, se alguém, tem o atrevimento, de achar, que pode dividir, a glória de Deus, este é louco, insano, e precisa, urgentemente, de tratamento, porque Ele diz, muito claro, que Ele é o cabeça, da igreja, quando nós olhamos, irmãos, a igreja de Antioquia, com uma lente, não precisa, aprofundar muito, mas nós vemos, nessa igreja, que ela entendia, os recursos espirituais, que ela entendia, os recursos humanos, mas também, ela entendia, os recursos, financeiros, é o terceiro recurso, irmãos, não é o mais importante, mas quem envia, paga a conta, você pode dizer comigo? Quem envia, paga a conta, mas gente, tenha coragem, vamos pagar a conta, vamos lá, quem envia, paga a conta, o texto sagrado, irmãos, diz de forma muito clara, verso 3, então, genjuando e orando, impondo sobre ele, as mãos, os despediram, enviados, pois, pelo Espírito Santo, descer a Seleu, se dali navegaram, para Chipre, chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus, nas sinagogas judaicas, tinha também, João Marcos, como auxiliar, e assim, ele vai contando, toda a viagem, os recursos foram levantados, a igreja não enviou, dizendo para eles assim, olha, vocês estão abençoados, o Espírito Santo chamou, nós obedecemos, agora, vá em paz, seria tão bom, irmão, que quando alguém tivesse o chamado missionário, ele passasse por uma transformação, tipo aquela dos power rangers, né, mofar, e aí ele, tinha uma roupa nova agora, não tinha roupa, que não ia gastar mais a roupa, igual no deserto, não ia gastar mais a sandália, quando ele tivesse fome, ele curia um maná em algum lugar aí, mas irmão, os missionários, tem necessidades, esses recursos humanos, que Deus levantou, através do Espírito Santo, eles precisam ser sustentados, eles precisam, ser sustentados, primeiro, em oração, porque o recurso, que ele vai depender mais, é a ação, e a boa mão de Deus, agindo sobre o seu ministério, ele precisa, irmãos, dos recursos emocionais, é aquilo que está no seu coração, você tem que amar, os missionários, a igreja, ama os missionários, porque quando a igreja, não ama os missionários, todo desafio missionário, é um peso, toda oferta missionária, é um sacrifício, mas quando nós amamos, os missionários, nós honramos a Deus, nós honramos a Deus, em terceiro, irmãos, nós temos que sustentar, os nossos missionários, financeiramente, de forma digna, que ele possa fazer o trabalho, sabendo que as cordas, estão seguras, no momento que precisa descer, um pouco mais, ele sabe que pode contar, com as cordas, porque mãos abençoadas, e comprometidas, estão segurando as cordas, eu e você, somos recursos de Deus, aqui em Jerusalém, mas somos recursos de Deus, para enviar missionários, até, os confins, da terra, como eu já falei, rapidamente aqui, o dia eu fui lá, na Guiné-Bissau, irmãos, eu fiquei, na casa lá, dos nossos colegas, pastores nacionais, eu fiquei, nossa Jesus, como eu sou um homem, muito abençoado, porque que sacrifício, que preço, esses irmãos, passam, para pregar o mesmo evangelho, que eu prego, tem um bocado de menino, na igreja, que devia fazer uma viagem, comigo lá para a África, se você tem um bebê chorão, em casa de 15 anos, de 20 anos, de 30 anos, passa o nome para mim, para a gente levar ele para a África, está certo, meu irmão, vamos levar esses meninos para a África, pense-me em chegar em casa, diferente, porque tem, uns bebê chorão, que acha que está sofrendo tudo na vida, vá lá, comer uma vez por dia, arroz e pimenta, eu comi tanta pimenta, irmãos, que Deus me livre, mas, eu quero dizer para vocês, que como é bom, porque Deus supre, e o agradecimento que eles têm, nos ensina a ser gratos, entender que nós estamos investindo, e louvei a Deus, quando nós podemos, firmar o nosso convênio, com a igreja nacional lá, de melhorar financeiramente, a vida desses pastores nacionais, louvado seja Deus, meus irmãos, como é bom nós sentimos, porque os missionários, eles precisam disso, é um recurso necessário, e esse recurso está na igreja, esse recurso está na igreja do Senhor, a igreja local, e os recursos, para a obra missionária, primeiro recurso, espiritual, segundo recurso, humano, terceiro recurso, financeiro, irmãos, nós somos, os recursos de Deus, vamos ver juntos? Nós somos, os recursos de Deus, porque você ora, você lê a palavra, você louva, você adora, você glorifica, mas também, você contribui, você oferta, você está na brecha, porque somos todos, uma grande, igreja, missionária, que Deus nos ajude, e possamos, cada dia, nos alegrar no Senhor, no fato, de que os recursos, para a obra, não falta, quando é feita, a maneira de Deus, do jeito de Deus, não falta recursos, para a obra missionária, não tenha medo, os desafios, que chegam nesse público, através do nosso pastor, e é passado para a igreja, com certeza, já foi filtrado, no coração e na mente, de um homem comprometido, com a palavra do Senhor, quando os desafios, são trazidos aqui, pode ter certeza, a fé, faz parte do desafio, que Deus, o que Deus, Obrigado.